continuidade legal agora sobre o conteúdo aqui vamos falar de Shiba Inu né queima tá parece que a rapaziada lá filiados da Amazon tá colocando aí para funcionar as coisas aí vamos ver a partir de agora vem comigo aí que eu deixarei disponível para você no comentário fixado na descrição o link dessa matéria aqui um objetivo que você possa realizar uma leitura bom aí Super Stories né do Travis Johnson a gente já sabe a mesma coisa de sempre tá aí falando que anunciou que a quantidade de Shiba queimado até o final do mês aí ele sozinho aí queimando tá provavelmente vai passar de 140 milhões aí de tokens Shiba ele queima de pouquinho em pouquinho e tal aí é todos os dias meses e depois vira todas as semanas depois de 15 15 dias mas vamos considerar aleatoriamente constantemente basicamente tá aí o programa de afiliados da Amazon que Travis Johnson começou a usar no início desse ano vai ajudar a fazer isso enquanto isso a taxa global de queimadoras de Shiba caiu significativamente nas últimas 24 horas isso acontece porque queima menos Shiba que o outro dia aí por isso que caiu tá vendo bom trazendo setembro para 138,2 milhões Shiba tá aí Amazon queimará 28 olha só em tweet recente descrevendo os ganhos totais da plataforma obtido a domingo 18 né dia 18 aí já passou a outra vez Johnson compartilhou quanto dinheiro seus jogos ele trouxeram naquele dia em que a receita publicitária e o que ele ganhou aí comissão da Amazon ele tá sempre fazendo uns berico teco aí para juntar recursos e tá eliminando Shiba o valor total que será queimado no final de setembro né a gente já tá chegando aí no final de setembro está aí se aproximando de mais ou menos um pouco mais aí que é queimado em 1500 dólares no nível de câmbio atual né até porque fica variando bom equivale aí a 138 milhões aí de toque em Shiba quantidade de Shiba queimada via Amazon nesse ritmo será de aproximadamente aí 27 milhões disso avaliada e uns 300 dólares lojinha lá tá rendendo e tá rendendo dinheirinho tá jogando para queima ele sozinho aí já chegou mais de se eu não me engano mais de 2 bilhões e meio aí queimado ele sozinho né taxa de queima e Shiba despenca né bom tá aí a perdendo 84,54 por cento no período de cima mencionado porque é enviou apenas aí 8 milhões de Shiba o exército queimou pouco comparado a mais ou menos aí é um pouco mais que 100 milhões nos outros dias aqui mostrando a essa taxa na verdade 100 milhões não né queimou aqui na região entre 50 ou eu tô errado entre 50 isso mesmo entre 50 e 60 milhões né houve uma forte que é daí a rapaziada não queimou legal aí desenvolvedor de chumbo da Shiba a tradutor dizendo isso não é sugere é o Chitoshi então é o desenvolvedor geral Shiba Inu sugere novo o mecanismo de queima já que esse mecanismo parece que não deu certo deu certo de certa forma na verdade porque queimou mais de 50 bilhões e se continuasse nesse ritmo já estaria lá para 200 bilhões de tokens Shiba eliminado esse portal de queima mas rolou uma situação lá de atraso no recebimento até porque se se a galera colabora queimando um recebe outro esse atraso aí meio que deu uma desanimada mas aqui ele tá falando em relação ao jogo lançado eu até fiz um vídeo jogando ele aqui um pouco ali ó então vê esse vídeo aí depois se você puder tá aí tão esperado o jogo foi lançado para rapaziada da Austrália até agora agora haverá queimaduras do período do jogo bom uma hora fala que vai ter queimaduras outra hora fala que não vai ter ele não mencionou se as queimaduras de Shiba seriam conduzidos através de mecânicas no jogo bom tá aí ele fala que vai ter aí depois fala que não vai ter aí depois fala que não vai ter aí depois fala que vai ter então aqui tá dizendo que vai ter vai ter então mecanismo de queima depois vamos fazer um vídeo sobre isso a questão sobre o se o sr né que é o shiba eternity a participar a queimadura de token shiba permanece sem resposta aí por enquanto ó já tá aí ó a questão aí sobre isso bom se tá falando que vai ter vai ter porque não na outra notícia disse que não vai ter aí agora fala que que tá ainda tá sem resposta vamos aguardar aí eu creio que é uma boa oportunidade de ter isso tá dando tanta atenção assim eu tenho certeza que terá algo em relação a isso mas a gente vai ficar de olho beleza seu comentário é sempre importante não esqueça de comentar os próximos vídeos estamos junto a nós um abraço a todos e fui